Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E para você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também seu like e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, que aparece aí para vocês, Alemão SPFC, lá a gente troca uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos para o vídeo de hoje e já desejando para todo mundo uma boa terça-feira, que seja um dia iluminado na vida de todos vocês. Beleza, galera? Vamos começar, obviamente, com a notícia de que hoje tem jogo, né? São Paulo e Manaus pela Copa do Brasil, às 9h30 no estádio do Morumbi. Jogo decisivo e jogo único, né? É apenas uma partida. Hoje o São Paulo é mandante. Na primeira fase jogamos fora de casa com a vantagem de empatar, né? Debaixo do braço, foi justamente o que aconteceu. O São Paulo empatou e se classificou. Nesta fase não tem vantagem para nenhum dos dois lados. Empatou, pênalti. Quem ganhar, obviamente, se classifica para a próxima fase, que é o que espera o São Paulo Futebol Clube contra a equipe do Manaus. Tá bom? São Paulo chega com algumas novidades. Vamos falar um pouquinho dessas novidades para vocês. Depois vamos falar sobre um pouco do time do Manaus e também como está a expectativa para o jogo. Primeiramente, vamos falar sobre os desfalques. Alguns desfalques importantes para o Rogério Sene para hoje à noite e depois a provável escalação. Começando com o desfalque já no gol, né? O Thiago Volpi, infelizmente, se lesionou nos treinamentos durante esta semana e não ficará nem no banco de reservas. Portanto, o Jandrei será o titular mais uma vez. Jandrei tem no sequência como titular como o novo goleiro de São Paulo e o Thiago Volpi, infelizmente, lesionado. Ele que jogou os clássicos contra Corinthians e Palmeiras. Lateral direito, Igor Vinícius também segue em recuperação. Ainda não está à disposição do Rogério Sene. E no meio de campo, Gabriel Neves e Gabriel Sara, dois jogadores que tiveram probleminhas também na última semana e também não fazem parte da relação para o jogo contra a equipe do Manaus. Portanto, com esses desfalques, a provável escalação do São Paulo para hoje à noite é a seguinte. Jandrei no gol, Rafinha na direita, zaga com Arboleda e Diego Costa, que está de volta após ficar de fora contra a equipe do Mirassol. E na esquerda, Léo. Meio de campo com Pablo Maia, Nestor e Igor Gomes. E na frente, Nicão, Éder e Caleri. Caleri também de volta. Este é o provável São Paulo para, se Deus quiser, eliminar o Manaus pela Copa do Brasil. Lembrando que quem se classificar ganha em torno de R$ 2 milhões pela participação e pela classificação para a próxima fase, que seria a terceira fase da Copa do Brasil. É uma competição muito importante para o São Paulo. Obviamente vai dispensar apresentações, mas na nossa história, na nossa galeria tão vasta de troféus, não tem nenhum título da Copa do Brasil. Isso aí é motivo até de piada, de chacota para alguns dos nossos rivais. E também é, obviamente, muito importante para a questão financeira. Caso o São Paulo seja campeão dessa competição, além de quebrar esse jejum, esse tabu de não ter vencido a Copa do Brasil, São Paulo vai desembolsar mais de R$ 70 milhões, desde a primeira fase até o título da Copa do Brasil. Então, realmente, muito dinheiro. É uma competição muito importante. São Paulo botou no planejamento chegar pelo menos nas quartas de final. Então, nada de pensar em ser eliminado hoje. A gente está vendo muitas zebras nesta fase aí, algumas equipes de qualidade já foram eliminadas da Copa do Brasil. Mas o São Paulo, não. Dentro do nosso estádio, não. Portanto, muitas obrigações para o São Paulo hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a equipe do Manaus também, para quem não conhece. É uma equipe aí, obviamente, do Amazonas. Uma equipe que é a atual campeã estadual e que já nesta edição está disputando a fase das quartas de final. Está na Série C do Campeonato Brasileiro e disputa pela quinta vez a competição da Copa do Brasil. Eles nunca passaram para esta terceira fase. Já chegaram duas vezes nesta segunda fase e não se classificaram. Obviamente, é uma equipe aí que a gente poderia até torcer, mas não contra o São Paulo. Então, infelizmente, se Deus quiser, eles não passam mais uma vez desta fase. É uma equipe muito boa, uma equipe em uma ascensão muito grande, mas é no Morumbi, é no nosso estádio. Então, realmente, é obrigação do São Paulo se classificar hoje à noite para a terceira fase da Copa do Brasil. E hoje, quarta-feira, a Copa do Brasil. E no fim de semana, última rodada do Paulistão, desta primeira fase. Depois, tem a fase de mata-mata, quartas de final. São Paulo ainda aguarda as definições de adversário. Ainda tem outras definições nos outros grupos também. Tem a classificação geral, tem briga contra o rebaixamento. Então, esta última rodada vai ser muito importante. Vai ter muita coisa, muita movimentação. E por isso, a partir de amanhã, eu já começo a trazer o pré-jogo para vocês com todas as novidades sobre como o São Paulo vem a campo no fim de semana contra a equipe do Botafogo. Tá bom, galera? Então, peço para você deixar a sua expectativa sobre o jogo de hoje. O seu palpite, acho que vai ser 4x1 para a equipe do São Paulo do Borubi. Muito difícil o São Paulo tomar gol, né? Mas a gente, obviamente, nunca pode duvidar do adversário. Mas acredito que o São Paulo vença aí com uma certa tranquilidade. Contra o Mirassol, não foi daqueles jogos excelentes, né? Mas acabamos vencendo por 3x0. Acredito que hoje seja mais ou menos parecido aí contra a equipe do Manaus. Qual que é o seu palpite para hoje à noite? Quem que você acha que faz os gols? Deixa no comentário aqui embaixo porque eu quero saber. Palpite e quem que você acha que faz os gols, tá bom? Quem acertar vai ganhar, obviamente, um salve do alemão, beleza? Vamos para a próxima notícia aqui que é uma notícia muito importante. Ontem foi feita uma reunião aí com os presidentes do São Paulo e do Santos, o Casares e também o Rueda. O Santos está interessado em dois jogadores do São Paulo e proporam aí uma troca, obviamente, com uma compensação financeira, mas o São Paulo até o momento aparentemente não se interessou muito pela negociação. O Santos está interessado pelo Tietê que volta de empréstimo no próximo mês da equipe do Atlético Mineiro e também do Luan que acabou de retornar de lesão. O São Paulo se interessou na possibilidade do Tietê, mas não se interessou muito na possibilidade do Luan porque o São Paulo pensa num futuro do Luan até vendendo aí o jogador para o futebol europeu como já foi interesse inclusive da equipe do Porto. Então o São Paulo está interessado em uma negociação pelo Tietê, mas não pelo Luan. O Santos estudou aí oferecer até três jogadores para o São Paulo se interessar pelo negócio aí. Já foram divulgados alguns nomes aí como o nome do lateral esquerdo Felipe Jonathan, como o nome do Marcos Guilherme que já passou pelo São Paulo, como o lateral direito Mattson e o São Paulo obviamente não se animou muito com essa possibilidade. Também falou-se no volante Jobson e no zagueiro Luiz Felipe. Mas mesmo assim o São Paulo ainda não se interessou muito pelo negócio. Caso haja uma compensação financeira, caso haja uma negociação mais concreta aí pelo Tietê pode ser que role negócio. Mas pelo Luan acho muito difícil e acho muito improvável também seria realmente um tiro no próprio pé do São Paulo liberar o Luan para um rival e realmente ficar com algum desses jogadores que na minha opinião não chegariam para resolver os problemas do São Paulo. O Tietê eu acho válido, o Tietê eu acho totalmente negociável. Obviamente o Santos tem alguns jogadores de qualidade mas não vão negociar com a gente. Tem Ricardo Goulart, tem o Marcos Leonardo que é um baita sem travante, tem o Ângelo mas esses jogadores não vêm. Então esses jogadores que estiveram aí à disposição eu não me interessei particularmente e aí eu trouxe para vocês porque eu quero saber sua opinião. Qual jogador do Santos você gostaria de ver no São Paulo? Qual que você acha que seria uma boa envolvendo essa negociação pelo Tietê? Se você acha que é uma boa trocar o Luan eu acho que já está ficando maluco porque o Luan para mim é titular inclusive deste time com todo respeito ao Pablo Maia que vem jogando um belíssimo futebol mas o Luan é o Luan e para mim tem que ser titular até porque foi um dos jogadores mais importantes do São Paulo nessas últimas temporadas aí. Beleza galera? Então peço para você deixar o seu comentário sobre esta negociação sobre quem que você gostaria que viesse para o São Paulo caso o Tricolor negociasse o Tietê. Se você gostaria que negociasse o Luan também é obviamente a gente respeita todas as opiniões mas quero saber o que você pensa tá bom? Deixa nos comentários aí embaixo para eu saber a sua opinião beleza? Então hoje São Paulo e Manaus pela Copa do Brasil fim de semana São Paulo e Botafogo pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista hoje prioridade total na classificação para depois a gente pensar aí no Campeonato Paulista na fase de mata-matas que já vai chegar aí na outra semana a fase de quartas de final também com jogo único e a gente decidindo no Morumbi já que garantimos aí esta classificação beleza galera? Então ó para você que está chegando agora para você que é novo no canal já se inscreve aqui embaixo deixa seu like e também ativa o sininho e para você que está curtindo meus vídeos todos os dias dá essa moral mais uma vez para a gente aí também não esquece de deixar seu comentário sobre todos os assuntos que eu falei beleza? Volto amanhã com mais novidades se Deus quiser comemorando a classificação fiquem com Deus um abraço valeu!